CCL Brasil, uma marcenaria a rigor pra você. Há quantos anos já, Andréa? 15 anos. 15 anos no mercado? Fabricação própria. Então tudo que você imaginar em madeira. Vamos ter uma cômoda, uma cozinha, um armário. Uma cama, um armário. Pode falar com vocês. Com certeza. Uma mesa num projeto especial. Também, com certeza. Tudo sob medida, né? Tudo sob medida. Fala com os decoradores aqui da loja, com os arquitetos. Aliás, eles vão até a sua casa. Se você está decorando o apartamento também, quer fazer uma cozinha linda, um armário muito bonito. Quando eu falo em cozinha, vamos mostrar esse modelo aqui. que é um dos modelos que eles têm. A madeira... Madeira, reclorestada, né? Já com tratamento... Isso. Tratamento pra... Anticupim. Anticupim. Isso. Nossa, já é uma tranquilidade, né? Você saber que o cupim não vai invadir a sua cozinha. E olha que modelo bonito que está esse, né? Eles têm um acabamento perfeito, impecável. Madeira ecologicamente correta, como a gente falou aqui. E o projeto feito por decoradores. Então, se você quer fazer uma bela cozinha como essa aqui, bota nela lá que eu vou te passar o preço agora, hein? A partir de R$ 399,00 o metro quadrado. Tá, a cozinha. Isso. Tem outros modelos também. Com certeza. Pra escolher, né? Agora, se você quer uma peça, uma simples peça como essa aqui, por exemplo, feito aqui direto com a fábrica, no super capricho, aí você traz o desenho também do que você quer fazer. Com certeza. Você executa rapidamente, né, Marcelo? Com certeza, sim. Muito bom. O home theater também, você já viu o que tem, pode vir pra cá. Agora, se você quer um armário, tem uns modelos lindos aí, inclusive acabamento de porta, uma variedade bem grande também. Tem um armário liso que está na promoção. Esse aí, o embutido, vai sair a partir de quanto? Isso, a partir de R$ 299,00 o metro quadrado. Tá super em conta. Faz também o orçamento aqui com vocês. Vocês mandam a pessoa lá pra tirar a medida? Claro, claro, claro. Se for o closet que você está vendo aí agora, com 45 centímetros de profundidade. A partir de R$ 199,00 o metro quadrado. Olha, acabamento impecável, não tem nem o que falar, viu? Pode vir pra cá, se você quer dar uma geral, acabou de comprar apartamento, né, está querendo fazer o armário, a cozinha, enfim, uma mesa especial de madeira, uma peça de madeira, pode vir pra cá, fala com eles que eles fazem rapidinho. Facilitam o pagamento? Facilitam sim. Avista em três vezes sem juros. Sem entrada. Sem juros. Desculpa, sem juros. Ou até em 12 vezes sem entrada pelo Banco Pan-Americano. Ah, uma boa lábia, vem aqui e negocia, porque eles fazem no super capricho a sua peça de madeira. Cozinha, armário, enfim, home theater, o que você quiser fazer. O endereço aqui é Avenida Pompeia, Brea. Avenida Pompeia, 2094, telefone 3875-7500. Vem pra CCL. CCL Brasil, a sua marcenaria a rigor.